Olá galera, novamente aqui com a Ana Vista Urto React e hoje react no canal do TK Raps Kakuzu, Trap, Vibe, referência 7 minutos, então vamos lá, sem mais delongas, vamos ver qual a referência é claro vai ser 7 minutos, porque eu sei qual vai ser a referência 7 minutos é a parte que ele canta do Kakuzu, meu Deus do céu, vamos lá, sem mais delongas, já Oi, eu sou o TK, escute as músicas do canal no Spotify e também nas outras plataformas digitais, link na descrição Onde eu me rodei, me devastei toda a minha aldeia, não me importo comigo mesmo, que morro todo, só quero dinheiro, com a sua sentença, vou te matar se tiver recompensa, foi vermelho no meu mato Black, não quero ver se o crime compensa, não é arrogança, até no inferno isso tem importância, a paciência não leve a mal, não mato Ridan porque é imortal, não mexe com a gang, bro, sou o Akatsuki, bro, mexeu com a gente, bro, vai perder a vida, bro E eu sou o Kikuju, tô costurando Ridan de novo, método de verificar bem rico, lançando Fulton, Raiton e Kadun, força que é piedade, e eu só quero a sua redenção, antes que eu lance um ataque direto, me delgora o seu coração Russo a batida do meu coração Chegou de arrependo sans pressão Transcrição e Engen моitura Carvalho Bruce Queissenơ Julia Se eu faço o que quero, dinheiro venero Se eu foda que eu tero, corações renumero Tô costurando, roubando, lutando Na cara dos vela eu tô revidando Vários corações, já sou se que conta Não estende minha vida, esse é o meu plano Gang, gang de elite Se é pra lançar, eu só lanço o hit Gang, gang de elite Se é pra lançar, eu só lanço o hit Turna afiada, bandana risca Eu tô no comando Chega em braça, lança no cartão Eu tô primando Tudo deformado como um zumbi Eu vou matar se for de Tchuriki Levo o dinheiro desses shinobi Seu coração hoje pertence a mim Consigo o que quero de qualquer maneira Eu vou viver várias vidas inteiras Lista de elite, vila, cachoeira Não me irrite ou mato por roubeira Mas por assassina em várias lições Restendo minha vida, roubo corações Eu tô atacando em várias direções Vários elementos e definições Dizem se levantar o tempo, não importa qual seja ou pode alcançar Como um print na look, corto a pele O setor uso pra me costurar Meu corpo se abre e divide por cinco Cada coração porta um elemento Raio, a água, o fogo, a terra E pra completar o suíço no vento Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido Ridículo, eu tenho cinco Tchuriki Rússia batida do meu coração Chegando de repente, sente uma pressão Tchuriki Incineirão de norte a sul Só proferante os batimentos dos corações de Kakuzu Tchuriki Rússia batida do meu coração Tchuriki Chegando de repente, sente uma pressão Tchuriki Incineirão de norte a sul Só proferante os batimentos dos corações de Kakuzu Perfurou meu coração, achou que eu tinha morrido Ridículo, eu tenho 5 Caraca Tá aí, né? TK Rap, Referência 7 Minutos, né? Cara, essa parte do Rap da casa Pra mim foi uma das melhores, do Kakuzu O TK mandou bem demais Ele juntou aqui e fez a referência 7 Minutos O Kakuzu Trap, esse flowzinho de Trap, né? Que é bem básico, né? Todo mundo faz esse tipo de flowzinho, né? Mas muito bom, muito bom Então tá aí, Referência 7 Minutos, TK Rap Link do vídeo na descrição Vai lá, confere E show que eu tinha Esqueci agora Valeu